Fala minha tropa, tudo bem? Como é que vocês estão aqui? Tá falando lá o Divino, estamos aqui no canal Free Fire E tá eu, o Charin Fala tropa, o Bak, o Luzão rapaziada E o Will, tropa E hoje vai ser o seguinte, a gente vai jogar Um 2v2, a gente vai tirar na sorte Então a gente já vai começar a partida Aí com os 2v2 formado O Charin aí vai sortear os números Vai embaralhar aí, vai tirar quem vai ser o duo E independente disso, tropa O duo vai ser o seguinte, eu, vamos supor Sou eu e o Bak, eu e o Bak Vai escolher a arma que o Charin e o Will vai jogar E no mesmo round, o Charin e o Will Vão escolher a arma que o Will e o Bak vai jogar, tá ligado? A gente pode escolher se vai jogar de capacete Sem capacete, colete, arma Gel é sempre, tropa, não pode tirar gel Se eu ia trolar meu game, já vou trolar Também, meu parceiro Rapaz, eu acho que vai dar treta Fim, mano, isso é louco Vai ser da hora Vai ser muito louco, esse 4v4, mano Vai ser bom, vai ser bom Não esquecendo de deixar o likezão, se inscreve no canal E bora pro vídeo E aí, quem escolhe a primeira? Pode, tudo faz Fala aí Quando é então, Will? Nesse round aqui, ele só pode comprar G18 É isso Então, mas tem que jogar 100 a 1 Pode pegar M5N G no Finito? Ah, G no Finito É, G no Finito Comprei dois Tá amiga Poxa, tá base, hein, der? Caraca, mano, na hora, velho Mano, na hora, velho Mano, na hora, base Vocês não podem jogar nem de capacete nem de colete Mas vocês podem pegar qualquer SMG Vocês só podem jogar de AR Ah, boa, boa, Bac Isso aí Pode usar colete A gente pode usar capa e colete, eles não podem Só SMG É lá no fundo aqui, ô, Bac Tem um meio, que é o Bac Eu tenho o Will O Vinho O outro tá no gelo, tá voltando nele Tá voltando nele Boa Pô, pensei que eu ia conseguir aquecer esse round aqui Mas não deu Mano, o Bac depois que trocou o PC Eu tava olhando, tá com a mira muito roubada Tá, agora vocês só podem jogar de arma de AR Com colete capa também Então vai de SMG, vocês agora, seu colete Vocês de SMG, seu colete Beleza, beleza Eu vou testar essa carabina aqui Ela, mano, eu acho que essa arma aqui vai vir de drop, velho Ela é muito roubada, mano Tava vendo A gente pode colete capa? Pode, pode Mas eu só arma de AR Eita Ela é igual a SVD Ela é igual a SVD, é igual a SVD Tá, atira e recarrega Deitei o... Tá roubado Ah, não, mano Mano, Bac, olha meu dano aí, Bac Vamos tirar o Bac das próximas pautas aqui Pra jogar como vai Caramba, é moral Até eu tô achando injusto, mano Eu não tô jogando, mano Eu vou decidir Vocês podem... Só desert, vocês Mas pode usar gilho e netical Vocês só podem usar, então... Deixa eu ver Só pode usar famas nesse round agora Só famas Só famas? Então vocês não podem, mano Vocês não podem usar colete, então Vocês não podem usar colete Não, pode usar colete, você não pode usar gilho Beleza Eita, gelo não pode Gelo é obrigatório, pô Não, gelo é obrigatório Não, mas aí como jogar sem, pô É, pô Agora eu escolhi uma desert Marquinha um É o Bac no marcado Decapa no Bac, eu tenho 4 Mas a gente pode usar o dano Decapa no Charin, deitei o Charin Bora, guarda o jogo que ele se vai Ai, eu tô f***ando, não tem gel Tô indo contigo, velho Tacou pra X aí, não foi, Vini? Não, me respeita, pai Pô, posso pegar o dano do Charin, né? Ah, vou pegar meu dano aqui na base Mas eu tô sem chão, mano, não tem como não Tô indo pelo meio, tô indo pelo meio Tá na base, tá na base Pode pegar o deserto do Charin, né? Não, acho que não, acho que não Porque é só o que eles pediram, tá ligado? Eles estavam no reloginho aqui, não sei de que tamanho não Tá no reloginho ainda Capa de 87 Puxei Uhuuu Bora, Bac Eles tão só de fama, né, esse ali? É, só de fama É, aqui vai ser recuado e tiro na cara E aí Na cara e no peito Ah, nem? Ah, na cara Filho, eu soltei só pra sentir o gostinho Caraca, velho, eu não acredito que o meu parceiro fez isso, mano, não é possível Agachada do mantém Eita, errei Agora vai, agora vai Eita, deu capa Caiu, deu capa ainda, velho Fala aí, fala aí Vamos só de vector Devector aqui também Bora, bora Você consegue comprar duas? Comprei duas aqui pra testar Comprei duas, comprei duas Como é que usa as duas? É só clicar na arminha lá em cima Mas aí de longe ela fica ruim? É, você vai ter que... É, de longe ela não é boa, tá ligado? De todo jeito, é É muito perto dela Ela é tipo a armadilha semigênia Isso, isso Aqui, velho, a recarregada dela é rápida Caraca, ela é roubadona, vi É roubada, é roubada, velho Mano, o Bax tá dirigindo já o carro, mano Caraca Eu vou na frente, Bax, se eu cair, tu faz o resto Ela é muito roubada, ela é muito roubada, vi Vocês só podem jogar de USP agora, filho, é isso USP, capacete, colete Caramba, mano Gel Você só pode jogar agora de... Deixa eu ver Só com uma força aí, pelo amor de Deus Um rambão só Não tem USP, velho Ah, eu tô de risco Mano, essa Vector no camp, mano Vai ter que ter um cara com ela, mano Sem coletar capa, hein, tropa Não, não, não É, mano, tipo, vai ser muito... Já tem capa dele Já me deu o capa aqui, já me deu o capa aqui Tá comigo Bora dele, Bax, bora dele Tão dois comigo Beleza, recuo 4, 3, 2, 1, boa Posso analisar o Chorin? Tá aí salvando Tá não, salvou não Ah, tem capa do tempo aí Caraca, eu fiquei com 4 de HP, Bax O Vili tomou 3 capas, 2 capas e o Kai Luka Nossa, graças a Deus Agora eu vou... Vocês só podem jogar de P90 P90 Então vocês só podem jogar de... Aug Mano, olha... Olha o que eu... Mano, eu não vou ser mais bom assim, cara Não, mano Olha, os caras fizeram a gente jogar de USP na passada, mano Aí jogou de USP, cara Não, mas vocês tem que entender que vocês têm um apelão, apelão level 30 aí, tá ligado? Mano, até agora eu não dei dano, mano Exato, mano, exato, filho O cara tá jogando solo, pai O cara tá jogando solo, mano E acabaram com nós Cadê agora, trofa relógio? Ai, dá... Cadê o Chorin? Cadê o Chorin? Já tá marcado A mira por cima no outro Não, 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 mentira que morreu Esse tio veio aqui num pedacinho da merda Nem eu sei como dei capa aí Nem eu sei como dei capa aí Sei lá como que deu pra... Olha o Chorin dando no plano Dei capa no... Dei capa no vinho Desculpa, tirei a tua Tá querendo relógio Analógico Atira primeiro, vai... Não, atira tudo Não, atira primeiro Sai do meu pé, Chorin Eu podia ter curado, velho Tem uma hora que deu um tempo Ele vai relógio, hein, o Chorin Não tem nada? Lá vai o Chorin O outro vinho Já deu aquela marcada insana Já marcou de novo Já na cara do seu inimigo Tá avançando por ali Pule Puxa Ah, lógico Pra mim o vinho tava mirando Nossa Mano, o vinho deu uma lagada monstra agora aí, mano Eu só sei que na minha tela, pai Só foi capa, fi Só foi capa Ele mirou, tá ligado? Bora, geral de carapina, geral de carapina um tiro só Bora, 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 bora Comprei Só aquele seco, tá ligado? Pá, giro Eita! Pega, pega, vinho Pega, derruba o bach Ih, tem dois peitão já no Chorin Acho que mais um ele morre Pesado, hein, mano Mano, gostei muito da carapina Ela vai ser a maldita, mano Mas eu tô achando quem vai ser drop, mano Não é possível que ela vai vim numa coisa, não Eu também não achei a lanchão, não, mano Eu curti a Vector, velho Eu curti a Vector Vocês querem girar o de Vector? Eu vou tirar aquela rebunch? Eu fiquei meio sentindo, mano Quer ir com uma? Quer ir com uma só pra testar? Mano, o cara bota arma na mão e fica correndo, tu é Vamos fazer que só pode ficar com arma na mão Não pode tirar a arma da mão pra correr, beleza? Ficar correndo daquele jeitinho Ah, vai O narutinho O narutinho Ô, baca, tá correndo sem naruto Aí, naruto, naruto, baca Bota a direcionora, bota a direcionora Ah, agora que eu vi, mano, corre o narutinho Ah, muito louco Não vale tirar, não vale tirar, só vale andar assim Não vale tirar? Eu curti a puxada, mano Eu curti a arma na mão assim, tá ligado? Hein? Eu curti a puxada dela, mano Eu queria que tivesse o novo recarregamento da 12 nova, tu viu? O novo recarregamento, a forma de carregar a arma da 12 nova Não Nossa, eu tô muito roubado, mano Ué, mano, na... Eu tô na mão pra base aqui, mano Aqui o cara caiu à direita Sai daí Sai daí Sai daí Vai aparecer costa, mano Vamos lá Não, Charita fica com ele Eita, onde ele já tá, cara? Me dá o bote Lá vai o narutinho Joga pra... Ai, não Recarregada Eita, tirei da mão Abreu Iiii 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 Eu sou parceiro de puxar um AW e um Atompson Todo mundo Alp, Atompson Não tem grana não, acho Tá não, então, dá ideia aí, dá ideia aí Só desert? Vamo de... Bora, pode ser desert Pode ser, pode ser Mano, e se um cara pro de desert me falou, mano, e é verdade Desert, tu não pode deixar a arma na altura da cabeça, tem que deixar ela fora do corpo, mano 21 Ah não, mano, tá aí em like 21 Uhuuu Eu ia tirar no... Agora dá pra comprar AW, será? Bora, bora, bora Bora, bora Duas ou uma? Duas não, duas não Duas não, duas? Vocês conseguem comprar duas? Ah, então beleza Não sei jogar de AW Tá Tinha da direita, cara nerdano Os caras podem estar separados no nerdano, filho, os caras tão ruxando não, achei que os caras ia ruxar Ó, tem um comigo e um contigo Não, tá os dois comigo esse pai, hein Tá os dois comigo, bro Tô... Tô tirando aqui 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 Ah não, mano, eu não acredito, mano Mano, eu joguei muito aqui, pai, né? É um tiro em cada, boa, só um tiro no xarindro 20 de HP Tô tirando aqui Ô, Pé, pê, 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 olh Ó, soltou um emoji sozinho Esse emoji foi sozinho, não foi eu, não, mano Mano, tô carregado mais Nunca joguei, nunca joguei em 4v4, tão linda a história. Essa Vector aí é muito boa, mano. Ela é muito apelida. Eu achei que ela não ia ser uma arma que, tipo, ia servir muito pra camp, tá ligado? Mas, mano, tu pega duas ali e ruxa. Não tem muito desenrolo, não, mano. Acho que, tipo, se testar, quebrar gel com ela, mano, é muito rápido. Não, o endgame, tá ligado, vai ser muito boa no final de jogo, tá ligado? Pega o de um cara no loot, pá, duas, acabou-se. Tô roubado, mano, tô roubado. Tá bom. Tchau, tchau.